Bom dia a todas! Hoje nós vamos ensinar como fazer o passo a passo de um ponto de tricô com fio sensual babado e também com fio sensual fricote. Então, o sensual fricote, ele é apresentado desta maneira. Ele vem num ponto fechado, aqui o fio fechado, e nós temos que abri-lo. E o fio sensual babado, da mesma maneira. Ele vem fechado, como vocês podem ver aqui, e a gente tem que abrir. Os dois novelos, pra abrir, tem que abrir por fora, não precisa abrir por dentro. Então, você pega e pega o fio por fora. E agora, a dona Mariane vai ensinar como fazer o ponto desses dois sensuais. Introduz a agulha no espaço maior e coloque os pontos desejados. Vire e peça sempre em meia. E esse, no caso da dona Mariane, a gente não precisa pular, né? É que não pula, sempre no espaço maior. Sempre no espaço maior. Este espaço aqui, ó. Certo? Esse aqui. Esse parece um pouquinho mais fácil de fazer do que o sensual fru-fru, né? Bem fácil. Bem mais rápido. De repente, a nossa consumidora, ela pode começar a fazer por esse, pelo sensual fricote, ou pelo sensual babado, e depois, que ela pegou bastante prática nesse, ela fazer também o sensual fru-fru, né? Aí, ela tem três opções de cachecol. E, ó. Atecendo assim, até o comprimento desejado. Certo? Para retirar da agulha, a gente usa o processo normal de tirar da agulha. Teço um ponto. Teço um ponto. Teço o segundo. E passe o primeiro ponto em cima do segundo. E faça até o final da carreira. Sempre tecer o primeiro ponto, o segundo, e aí... Isso. Um fica, teço o próximo. Esse que ficou na agulha, espera. Você passe por cima. Ótimo. E... Até o final. Uhum. No último ponto... Aí, você pega todo o fio e passe dentro do ponto. Corte e puxe. Certo. E ele vai ficar dessa maneira. Isso. Assim. Quanto mais carreiras, mais... Mais babados. Certo. E esta parte fica toda escondida por dentro depois. Entendi. Então, tudo certo. Muito obrigada, dona Mariane. E aí, repetindo. Esse aqui é o sensual fricote. Mas a consumidora, ela pode fazer a mesma coisa. E os mesmos pontos com o sensual babado também. Certo? Muito obrigada. E até logo.